Fala, banda de asilado! Beleza? Rapaz, o povo tá me pedindo muito pra falar dos tempos de escola. Então, é o assunto de hoje. Catuca na pereba! Uuuuh! Rapaz, quando o Caba começava, a primeira semana era um fenômeno. O Caba se reencontrava com os amigos, aquela alegria. Os professores quase não davam aula direito. Às vezes tinha um escloa que já queria entrar lascando. Só é ruim quando o Caba é novato no colégio, né? Porque aí o Caba entra mais desconfiado que rapariga de pacto. O Caba fica só olhando. Meu matéria é escolar? Menino, já chega, fazia gosto. Minha camisa muito bem passada, né? Caneta, eu comprava uma vermelha, uma preta e uma azul. Era tudo detalhadozinho no caderno, na coisa mais linda do mundo. Chega no cheiro de novo, o caderninho, cheio de adesivozinho. Eita, era bom demais. Quer ver o primeiro dia de aula? Bom dia, alunos da sétima série B. Tudo bem? Meu nome é Dulcilene Aparecida dos Santos. Conhecida também por professora Dulcinha Sobrancelha. Vocês entenderam o apelido que a sobrancelha já começa aos cabelos... Eu sou professora de vocês de física quântica baseada na lei de Newton e Mohamed. Né? No livro da leitura de Joãozinho Trinta dos anos 268. Ih, Maria... Ai, tô vendo que eu rapoia bem pouquinho de mãe esse ano. Ai... Ih, 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 ih... Tinha um inspetor na porra do meu colégio que o bicho era o diabo. Eu tinha uma raiva dele e o Caba tinha que ficar, né? Tem que... Porque você tem medo do inspetor. Ele olhava até meus cadastros, eu chegava lá. Mas, homem... Renan, cadastro tá diferente do tênis. Entra não. Tô sendo uma catinha de cueca de dois dias aí também. Não vai entrar não, viu? Não entra não. É porque choveu, seu Raimundo. Oxi. Como é que eu vou fazer? Lá em casa, ó. Minha mãe tá doente. Minha cachorra morreu. Minha irmã fugiu. A empregada tá com labirintito. Não pode se abaixar que a bicha fica bêbada. Homem, só hoje, por favor. Má vontade que eu tinha mesmo era de tocar o terror logo. Minha irmã, doido. Tu me libera a minha entrada, doido. Se não pega esse cadastro, eu boto... Tu vai usar ele de fio e deitar ele no almoço, que eu vou botar ele no teu cu pra puxar pela boca, macho. Pronto, depois que passam os primeiros dias de aula, menino. Aí, com 15 dias, eu já virava Renan Cabaré. Era perdendo as canetas, roubando das meninas, fazendo fuleiragem, botando apelido nos outros. Eu era ruim. Vixe, pensa no bichinho. E o massa também é que tinha uns professores que eram gente boa, né, doido? Ele entrava dentro da sala de aula, fazia... Trabalho! Aí, entregava o trabalho, o cabelo ia se embora. Eu filava o trabalho das meninas. O resto, eu ia lá pro fundo, tocar pagode e rezei a mouseboy. Só era ruim porque sempre tinha uma desgraça de um CDF. Pacha ruim, com pena do dinheiro da mãe. Ah, mas eu fico revoltada com esses professores que não vêm dar aula. Minha mãe paga uma fortuna nesse colégio. Esse infeliz não quer vir dar aula. Cala a boca, cu de ferro! Oxi! CDF desgraça. Oxi! Tá todo mundo em paz aqui, tu vem. E não chore, não! Estou arrancando seus dentes! Uma coisa que eu tinha ódio no colégio era na hora do lanche. Porque se fizer uma pesquisa, eu tenho certeza. Daí, primeiro lugar. O lugar que tem mais pidão do mundo é no colégio, pô. O caba, quando pegava na coxinha, chegava aquelas desgraças. Meu lancinho, meu lancinho. Vou comer. Pra ficar mortinho, pra ficar mortinho. Fala, Renanzeiro! Beleza, minha irmã? A gente vai jogar bola daqui a pouco, doido. Tá no meu time, viz doido. Dá um pedaço dessa coxinha aí, macho. Faz de conta que é uma coxinha, viz? E é? Vai jogar, é? Tá bom. Vamos pro pedaço, macho? É! Matou meu dedo, macho! E o medo grande que eu tinha era do diretor do colégio. Meu amigo, aquele homem, quando passava só a sombra dele, meu cu trancava que ficava desse tamanho, que passava nem um fio de cabelo. Bom dia, meninos! Pronto, o resultado de tudo era eu fudido no final do ano pra fazer a prova final. A turma toda de férias. É porque chegou uma bestada de uma vez pra mim, dizendo, eu tenho uma tática esse ano pra gente. A gente não estuda o ano todo. E estuda os dois meses final do ano pra fazer a prova final. Eu disse, é mesmo, né, doido? Dá certo. É melhor estudar dois meses só do que um ano todinho, né? Foi nessa bocada que o outro sentrava atrás de mim, tomou no caneco. Onde eu terceiro bimestre, tava reprovado já. Foi aí que eu desisti dessa tática. Pois é, bandeazilado! Tomara que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. É bom, né, não? Deu uma saudade tão grande agora, nostalgia! Pois é, galera. Quero mandar um beijo bem grande pra galera do Grupo Fulerage, lá de Altamira, no Pará. Mandar um... Qual o outro? Alô? Pro Chibateiro, lá de Manar, menino. Pensa nos cabas de uma chibata grande. Mandar um beijo bem grande pra galera lá de Campina Grande, aqui na Paraíba, que é uma das cidades que mais me incentiva, velho. É a galera aqui de Campina. Muito obrigado pra vocês, certo? Então, galera, vai se inscrevendo no canal aí, comenta, compartilha. Lembrem de compartilhar que isso ajuda muito. A galera vê, a galera vê. Beleza? Então, um beijo bem grande pra vocês, boa semana, e até quarta-feira com áudio, tá?